E aí, meus lindezas! Tudo bem com vocês, meus amores? Primeiro tutorial de maquiagem do ano de 2020. Não poderia deixar de ser um tutorial de make bem colorida, gente. Por quê? Porque esse ano eu quero usar mais, tanto nas makes quanto nas roupas. Quero ser uma pessoa mais ousada mesmo. Então eu escolhi fazer uma maquiagem bem ousada pra vocês. É bem colorida, bem a cara do verão, bem a cara do carnaval. Se você gosta de curtir carnaval, vai pra alguma festa, vai pra algum bloquinho. Ou que é mesmo sair aí na sua cidade no carnaval bem colorida. Essa make com certeza vai funcionar pra você. Eu usei a paleta da Mari Saad, que é essa paleta nova dela, a Twelve Shades. Que tem essas cores maras, ó. E eu já gravei um vídeo testando mates que eu usei essa paleta. Fiz uma maquiagem bem de boa. Mas hoje resolvi usar mais, explorar mais essa paleta e mostrar mais pra vocês sobre ela, tá bom? Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu não gravei a pele com vocês, porque já tem muitos tutoriais aqui mostrando preparação de pele. Então eu não quis ficar falando muito pro vídeo não ficar muito grande. Vou tentar fazer vídeos menores esse ano. Então eu não vou ficar mostrando sempre a pele pra vocês. Mas vou deixar linkado aqui em cima, no... Aqui, no izinho. Pra vocês verem algum tutorial de pele que eu já fiz por aqui. Pra vocês não ficarem perdidos, tá bom? E se vocês quiserem que eu grave sempre o tutorial da pele, mas de uma forma mais rapidinha, assim. Acelerando o vídeo. Aí vocês me contam que eu posso gravar também. Então vamos lá aprender essa make mara. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e de me seguir no Instagram. Porque eu sempre posto vídeos por lá também. Vamos lá. Bom, gente. Então vamos começar esses olhos aí, diferentões, que eu quero fazer pra vocês. A primeira coisa que eu queria dizer, gente, é que esse ano eu tô tentando ser muito mais usado do que o ano passado. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo. E eu vou inventar tudo aqui junto com vocês. Primeiro eu quero mostrar a paleta, tá? Eu poderia ter feito um olho já e vim aqui meio que já com tudo planejado, mas não tá planejado ainda, tá? Então, gente, a paleta é essa daqui. Eu já mostrei pra vocês no vídeo de testando o make. Eu vou deixar ele linkado ali pra vocês. Vai cair o meu papel. E, gente, essas são as cores da paleta. Ela vem um espelho bem grandão, ó. E essas são as cores. Eu sempre preciso falar pra vocês que eu moro numa, tipo, uma avenida. E que aqui passa muito carro e muita moto e muito caminhão, enfim. E aí, às vezes, fica um barulho pra vocês. E eu não consigo deixar a janela fechada porque tá muito calor. Então, se não, a gente vai assar aqui. Então, por favor, relevem os barulhos, tá? Então, essas são as cores, gente. Olha, tem a cor Unexpected, que é essa meio prata. Aí tem essa Fantasy, que é meio verde água. A Unique, que é um bronze. A Secret Garden, que é esse verde. Eu não vou passar a swatch pra vocês, gente. Porque já tem muito vídeo na internet fazendo isso. E eu não vou fazer isso. Aí tem a Rose Gold, que é maravilhosa, gente. Que é realmente um Rose Gold. Aí tem essa aqui, gente. Electric. Que, sério. Essa sombra. Vocês não têm noção. Ela reflete cada lado que você faz. Ela reflete um tom, ó. Ela é muito perfeita. Eu nunca vi uma paleta com uma cor assim. E tem a Shai, que é esse rosinha. A Foot, que é um marrom mais queimado, mais vivo. A Bossy, que é essa vinho. Aí tem a Rebel, que é tipo um roxinho. A Das Lying, que eu não sei se assim fala. Que é tipo um champanhe. Dá pra usar até de iluminador. E a Fairy Tail, que é um lilás. Que céu. Gente, uma coisa que eu queria. Gente, outra coisa. O meu nariz tá escorrendo muito, porque eu tô meio que resfriada. Então, talvez eu tenha que ficar arrumando aqui, ó. A minha maquiagem, que já tá abrindo, ó. Mas é por causa disso. Porque o meu nariz tá escorrendo. E aí vai abrindo a base, abrindo o pó. Gente, dei meio que uma arrumada aqui com a base com o pó. Mas tá dando pra ver que tá marcado, né. Mas, enfim, gente. Porque realmente o meu nariz tá uma cachoeira. Tá complicado. Mas vamos começar, então. Vou dar um zoom aqui. Vou deixar vocês bem pertinho. Vou fazer um olho. Depois eu volto com o outro pronto, tá? Gente, eu ainda não sei muito bem o que eu quero fazer. Eu só sei que eu quero usar o máximo de cores possível dessa paleta. Ai, tá complicado. Então, o que a gente vai fazer? Olha o meu olho, gente. Tô ficando resfriado. A gente vai começar usando uma cor bem clarinha, que é essa... Shy. Socorro, meu Deus. A gente vai começar usando a Shy, então. O meu olho eu já corrigi aqui a minha sobrancelha e já passei um corretivo mais clarinho, tá? Então, gente, eu vou começar aplicando a Shy, tá? Que é um rosinha bem clarinho. Eu vou fazer, tipo, um fundinho aqui. Pra gente fazer, tipo, uma transição depois. E eu quero fazer um olho bem colorido. Então, é só um fundinho mesmo, gente. Pra não ficar já uma sombra colorida, escura, do nada, assim, tá? Eu vou fazer movimentos, assim, de vai e vem, contornando o meu côncavo e com um pincelzinho bem gordinho. Agora, eu vou vir com um pincelzinho menor, ó. E vou pegar a cor. Ai, gente, não sei. São tantas cores lindas. Acho que eu vou pegar essa aqui, ó. Que é a Secret Garden. Que é um verde. Eu achei linda essa cor, gente. Olha isso, como é pigmentado, sério. Vou passar mais aqui, ó. No cantinho externo dos olhos, ó. Não sei, gente, o que eu vou fazer, sério. Tô bem na dúvida. Ó, tô dando uma boa esfumada. Aí, a gente volta com a cor, bem de novo. Pra pigmentar bem. Fica bem verdão, assim, do jeito que ela tá aqui na paleta, tá? Primeiro eu aplico e depois eu esfumo. Aí, eu vou vir com o mesmo pincel que a gente usou no começo. Que é esse aqui, sem nada de sombra. E eu vou começar a esfumar as mordinhas. Pra não ficar tão marcado assim, tá? Com a mão bem levinha, tá, gente? Tenta pegar, assim, bem a pontinha do pincel. Pra sua mão ficar bem leve e esfumar sem marcar nada. Olha que lindo que já tá ficando. Agora, gente, eu acho que eu vou vir com a sombra fantasy. Porque eu tô achando ela muito linda e ela tá me chamando. Essa aqui, ó. Ela é um... Eu não usei ela ainda, tá? Você pode ver, eu nem coloquei. Pincel nela. Ela é tipo um verde água. Muito lindo, ó. E eu vou aplicar aqui do ladinho. Gente, olha isso. Socorro, Brasil, que cor linda. Que coisa linda. Deixa eu só tirar. Aqui deu uma esfareladinha aqui. Vou tirar com pincelzinho, ó. Não mancha nada. Se a pele estiver bem selada, pode ficar tranquila que não vai manchar. Aí, ó. Gente, elas se fundem muito bem uma com a outra. Olha, parece que eu já até esfumei. Eu nem esfumei ainda. Vou pegar mais um pouquinho com os dedos. Vou deixar bem pigmentada. E vou esfumar só a transição. Tá. Gente, olha isso. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Depois eu vou dar um zoom maiorzão pra vocês verem bem. Mas tá muito lindo, gente. Já tá muito lindo. Isso porque eu ainda nem terminei. Agora, que cor que eu pego, gente? Essa rose gold tá linda. A Unexpected eu usei no Réveillon. Eu gravei com vocês lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, me segue. Arroba Reima Sousa. Porque daí você já acompanha esses vídeos que eu gravo extra por lá. Mas, gente. Eu acho que eu vou vir na rose gold. Bem louca, bem cores opostas. Mas, vamos lá. Porque a gente quer o quê? Vou usar. Então, eu vou vir aqui, ó. Socorro, Brasil. Olha isso. Olha isso, Brasil. Olha isso. Olha essa cor. Gente, que linda. Eu vou trazer ela até quase o comecinho aqui do olho, ó. Porque na parte de dentro mesmo, eu vou passar outra sombra. Que vai ser a Electric. Gente, essa sombra é incrível. Essa aqui. Ela tem um... Ai, gente. Um efeito. Que eu não sei explicar pra vocês. Olha. Vocês conseguem ver? Que ela reflete... Alguns momentos, ela reflete azul. Dependendo do lado que você olhar, ela reflete lilás. Dependendo do lado rosa. Não sei explicar pra vocês o que que essa sombra é, gente. Mas ela é muito linda. Agora eu vou pegar um pincel pequenininho. Esse aqui tá meio sujo, mas... E vou fazer só uma transiçãozinha aqui. Entre as cores. Gente, que lindo! Agora, gente. Pra iluminar abaixo da sobrancelha. Aqui não tem nenhuma sombra clarinha. Tipo, bem clarinha pra iluminar, sabe? Então, eu acho que eu vou ter que iluminar com um iluminador mesmo. Vou pegar o iluminador que eu usei no rosto. Que é o da Ruby Rose. Esse aqui. Glowing Mini Kit. O nome da paleta. E vou pegar aqui os iluminadores. Vou dar um iluminadinho aqui, ó. Eu acho que faltou só isso nessa paleta, sabe? Uma sombra mais clarinha. Pra iluminar. Na outra paleta dela tem uma sombra mais clarinha. E nessa eu senti um pouco de falta disso, tá? Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou passar um lápis branco na minha linha d'água. Pode até sair um pouquinho pra fora. Não tem problema. Porque a gente vai fazer a parte de baixo dos olhos agora. Gente, dei mais um zoom, tá? Pra vocês verem. Pra gente fazer a parte de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a primeira sombra que a gente usou. Que é a Shy. Vou vir com um pincelzinho pequenininho assim. E eu vou passar aqui, bem rente aos cílios, até a metade do olho. Ó. Aí agora a gente vem com um pincelzinho mais pontudinho assim. Não vou usar esse não, porque esse aqui vai ficar com cor escura. Deixa eu usar... Vou usar o mesmo, gente. Vou usar esse aqui. Vou pegar o verde, tá? E vou vir também com ele só até a metade do olho. Já ligando com a parte de cima. Aí agora... Eu venho com aquele verde água. Vou passar ele aqui, ó. Olha que maravilhoso! E com o rose gold. Sombra rose gold. Eu vou vir com ela aqui. Gente, sério. Vocês não estão entendendo. Olha isso! Fala se eu não saí das zonas de conforto dessa vez, amor. Saí. Gente, terminei a make. Coloquei cílio puxiço. Agora eu tenho um cachorro latindo pra ajudar. Aí, gente, coloquei um cilhão, ó. Meio que ficou assim. Aí eu fiz só um delineado aqui, bem no comecinho, pra ligar com o cílio puxiço, tá? Pra não ficar uma coisa meio que perdida. Nos lábios, eu passei o batom da Dona Tavares, que é um dos primeiros batons dela, na cor Karen. Ele é um roxinho que eu amava usar. Depois eu parei, não sei porquê. Acho que eu saí da vibe dos coloridos. E por cima, eu passei o lip gloss da Tracta, que ficou assim. Agora eu vou fazer uns closes pra vocês verem o resultado final. Então foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado da make, tá? Se eu aprovo essa paleta, eu já disse no vídeo de Tessano Makes que sim. Se você gosta de maquiagem bem ousada, de maquiagem colorida, diferente, essa paleta é perfeita pra você, tá? É uma paleta que tá com valor super legal. Eu paguei um pouquinho mais caro, porque aqui na minha cidade é um pouquinho mais caro, mas pela internet ela tá mais barata, tá uns 90 reais. Então, se joguem, gente, ó. 2020, vamos ser usadas nas makes. Essa make você pode usar aí pro carnaval, como eu falei. Você pode usar pra sair se você quiser também. Não tem problema nenhum se você achar, se você se sentir confortável em sair com uma maquiagem colorida. Se joga, amiga, porque você vai arrasar. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações pra você receber tudo em primeira mão. E de me seguir no Instagram, porque eu sempre posto vídeos de tutoriais por lá também, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau!